Blue Space Aplaudem agora! Olha o nome de vocês! Uma outra música sem muita demanda! Vamos um aplausinho, gente! Aplauda para a gente! Ninguém no telefone agora! Eu vou entrar de novo! Ah, ok, né? Boa noite! Gente, vocês acharem que eu estou aqui rependendo de... Meu amor, eu estou aqui! Eu vou até tirar essa luz que eu vou colocar na minha pele. Pode incluir? Tá bom assim? Cê tá te ameaçadinho? Por que cê não vai fazer o teste possível no seu Léo? Cê pode pôr a voz? Cê pode pôr a voz? Então é isso! Gente, boa noite! Tchau! Não viam diferença! A hora de levar uma grama aqui na boca! Tchau! 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 Eu estou aqui pela live da Bruna, na verdade, a gente poderia ir para outro lugar. Eu olhando para vocês, eu deixo vocês aí daqui e já vou para o MEC. Entendeu? Eu estou vendo que tem muita gente olhando com cara de fome. Alguém de fora de São Paulo aqui ainda? A Parada já acabou, hein? Não conseguiram um passo para voltar? Muita gente de Uiabá, Rio Grande do Sul, Manaus, Paraíba, Bahia, Rio de Janeiro, Brasília, Macapá, Brasília, Macapá. Vixe! Olha a dificuldade! Tem que dar mais, tá legal? Tem que pegar a bumbum que eu vou derrubar. Olha, olha fora de bumbum que essa leveza. E ele tem que ver aquele... Já para lá. Tudo bem, seu nome? Eu tinha jogado em ler seu livro. Ah, é? Já estamos na frente do livro? Eu sou o best-seller em vender livro. Mentira, e seu nome? Best-seller em não. E esse vestido que está mostrando bem, está ficando porra, vira. Vira, amor, vira. Olha, gente. E o Elgit chega a casar. Olha, a matigada, viu? O que foi que você está lendo aí? De empresa? Tá boa, Bílsa. A Bílsa é uma bílsa finíssima, viajada. Você tem passaporte europeu? Tem, por que não viaja? Não viaja para emprego, é mentira. Guardar casa, não é bílsa clara. Então, antes de falar do livro, vai lendo aqui, viu? Fica aqui do lado, peça da energia. O que foi agora? Roubar um lugar ruim. Gente, olha, eu estou aqui com dois bares, um corte masculino e o primeiro estúdio aqui, na Angelica. Tem algum rapaz que gostaria de fazer um corte cabelo? Dois rapazes. Você gostaria? Então, quem queira, rapazes. Pelo amor de Deus, quem queira, rapazes? Você? Você? Claro. Para, pelo amor de Deus, o que foi? Seira vai dar limpo. Ô, bicha! Fecha o livro, vamos ver que vai ter como forte. Vamos, gente, todos capaces que queiram ganhar rapaz. Olha, você está fazendo live ao vivo? Pessoal. Pessoal. Não, tem que ser até pra onde? É corte masculino. Vem, querido. Pra você. Semaral. Política, você fica até fora. Então, pra você. Aqui na... na Angelica. Estou dando pra uma pessoa lá na foto. Quem mais gostaria de um corte de cabelo gostaria, querido? Tem que ser? Mais um rapaz. Ah, mentira. Você é até descrito hoje. Você é da última, querido? Oi? Procura o filho. Já fica amanhã, hein? Já fica aqui direto pra ir pro salão, viu? Vamos falar do livro, ó. Quem... É emoção. Olha, gente. Como vocês vão se emocionar, se emocionam a adquirir meu livro? Tô lendo aqui, gente. Ela morre em vida. Eu fiz um chaco. Isso é muito bom. Vamos lá. Quatro. Para as pessoas que tenham condições... Quem, cara? As pessoas que tenham condições... Alguém pode. Primeiramente, eu queria mandar um beijo... Pra minha boa, Rafael and Brown, e todo o lixo de sair. Temos também a presença do Celso Guerra. Salete que é o pai. Um beijo pra Salete. No Salete que é o pai. Tá. Mentira. Estamos na presença, no sol, no chão. Quem? Ai, quem compôs-nos aqui, menino? Quem não lembra do Papaléguas? Olha lá, paulete, aplausos, gente! Nossa amiga, calha! Nossa amiga é finíssima, quer me dar uma boa noite? Nós somos amados aqui, lindas apresentadoras. O Cláudio de Almeida. Guaranazes! Foto de novo. Atualmente, uma casa feliz. Fica calma aqui agora. Queria que eu andasse um beijo bom dela, do Natinho, do seu fã. Aplausos, honra! Vai dar um dela! Sorri, sorri, sorri! E... Ah, bicha, bonito! O álcool é! Vamos lá! O álcool é! Oi! Aonde? Aplausos! Aplausos! Um beijo! Perfeito! A famosa TV está aqui. Rose eu não conheço. Você conhece a Rose? Rose eu não conheço! Você conhece a Rose? Conheço! Aplausos! A empregada do Brasil! Mas cadê o álcool? Cadê? Aplausos, gente! Maravilhosa! Gente, é impertível! Quem... Quem não conhece, trabalha com o álcool. Tem que assistir! No teatro que trabalha, qual dia? Às 21h! Às 21h! E quem falar que viu eu falando da Rose, aqui na Blue Space, paga lá no teatro, não é? Não tem nem desconto! Aplausos, gente! Aplausos! 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 Eu... um dono lindo um dono aplauda o dono da boate, gente e retrata um dono e esse dono da boate eu não trabalho aqui, meu que trabalho e eu e aplausos para a maminha, gente e o dono e o meu volta com o cu volta com o cu, sai com o cu quem gostaria de no teatro ó, temos aqui convite a cigarra e a forniga espetáculo para a luz também aqui no teatro do ator que fica na praça russa rapidinho, só três pessoas tem que ir rapidinho, tem um camarada tem um assunto de boné vem, você fica até quando, pegar um cd pelo menos pega um cd rapidinho rapidinho apoiar uma boa ajuda ela a subir vamos rapidinho, gente adorando, certo? Jefferson Lucas combinado e aí o que dizer faz o que? något eu sei o que quer dizer olha, que morreu que foi ouvido só tem o que quer dizer o que quer dizer você Você? Não. Você não saquei? Você faz o que da vida? Vou buscar um conselho. E você? Medicina. Mas você quer alguém ativo? Quem dá em volta, não passa a volta. Entende? Quem dá em volta, não passa a volta. Mas a coisa é boa? Zé nove. Vinte. Um homem. E você, minha moda, onde é? Tio e filha. Tio e filha. Tio e filha. Ale. Você? Moca. Você já falou que o turquê é a primeira vez na Bote Gay? Você? Eu cheio muito. Eu cheio muito. Eu cheio muito. Eu cheio muito. Mas você não trabalha na Bote Gay? Eu reconheço quem acha que ela trabalha na Bote Gay? Na Bote Gay? Eu cheio muito. Eu cheio muito. Ah, então vai ganhar um DJ? Não, vai ganhar um CD do DJ, Herbert & Tom, tá bom? Casado, solteiro? Ativo? Ativo. Que delícia! Acha-se interessante, né? São Paulo, essa gente gosta de acabar com o relacional. E você também é casado? E você, casado? Não. Quem quer comer uma palma, quem não vai comer três passos para trás? O que é essa T9? Bate com o dedo. Se você não vender esse livro, você vai ganhar aqui dentro da boate. Você tá me tirando como viadinho, ok? Você tá me tirando como viadinho? Vai, animação para vender esse livro. Olhe o livro. Olhe o livro. Olhe o livro. Os Será Mapa, Miguel. Só gostei, Herbert. Uma música rápida, pra ver quem é o DJ e vai querer um convite. Gosta de Rmart? É só pra ver esses tics? Só pra ver esse tipo. Tu é mods que... A CIDADE NO BRASIL 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 Fiquei agora com as rupturas, alegre, aplausos e valeu, espécie!